Galera, até a gente ver, vamos pegar ele! Tranquilo, gente! Sim! É isso aí! É isso aí! Você vai ficar atento mais! ... de passes! ... de pus de pulou! Tô com essa missa! ... deậmiteca! ... de acampar! ... de acampar! ... de acampar na sabersa! ... de acampar! Aqui sai. Deixa eu ver, deixa eu já. Eu me casar, ele me lembrou de lado. Deixa que ele quebrou de lado! Só se mexer em que nem morrer, eu não sei, vem de lado, é isso? Tem que estar naquela situação. É isso? Nessa senhora ele se mostra. É isso? É isso? Que veio a caba doada do chico. É ele que veio a caba 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 do chico. A gente vai continuar! Asa! 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 Eles vão escapar Eu convido o Caio por isso Eu vou avessar É! Mas o Brasil é pra eles A gente vai com o Brasil Charmelos ali Eles começam a abrir com 0 E agora vão fechando o monte de ruínas Vão ficando ali apertando a manada para eles Vai apertando o espaço A roda de bebida quase nas costas E o piloto da frente Tem que apelar o dia aia O Zerinho perfeito O Zerinho preso O Zerinho de Silva O Zerinho de Silva O Zerinho de Silva Valeu! O Zerinho de Silva 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 A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! Primeiro show de vinho de gás! A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! O que que fazer foi foi diretamente do São Paulo capital! Sábado hoje o São Paulo Brasil! Hoje o São Paulo, 47 milhão! A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! O Lemsí, desobrigada abaixo! Principalmente só essas pessoas returns? E os caras estão limpando... ... par carreglar o seu lado! A nehmen... ... da habilidade... ... aí é o sorte! Meio o pal caso! Vou desafiar você! Ou será esse negócio de vinho aqui? Desafio lançado bem da Malomba, vem Ele vem registrando aqui com a sua voz Depois é só você acompanhando o Youtube Stanley Nico, corre Stanley Olha no domínio Nade em lad Quem gostou, solta o grito Aeee Tá tranquilo? Bora sair então? Vai acelera, vai 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 Ele faz o chato, solta o chato Ele faz esse gancho Aaaaah Agora o bicho vai pegar Agora quem vem justamente com ele Não aguardeu Vamos ver o Jaié Puxa de lado Camine com a bodeira Aaaaaah Aaaaaah Aaaaada O maior do sozini Essa é a geografia Aaaaah Eu peuti Aba Aaaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaaah Aaaaah Ronda, 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 Ronda Ronda, 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 Ronda Ronda, Ronda Ronda, Ronda Ronda, Ronda, Ronda Ronda, Ronda, Ronda Ronda, Ronda Ronda, Ronda Ronda, Ronda Ronda